Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o oitavo ano. O conteúdo que iremos ver hoje é dando continuidade ao que vimos nas outras aulas sobre verbo. E hoje nós vamos ver o verbo no modo subjuntivo e modo imperativo. Bem, como a gente sabe, o verbo pode ser conjugado e ele tem os tempos e os modos. O que são os modos verbais? Eles indicam diferentes maneiras de um fato ser expresso e é dividido em modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo nós vimos na outra aula e hoje nós vamos ver um pouco sobre o modo subjuntivo e o modo imperativo. Como vimos, o modo indicativo vai indicar o fato certo. Como, por exemplo, ele canta no teatro hoje à noite. No caso do modo subjuntivo, ele vai iniciar um fato duvidoso, ou seja, um fato que é hipotético. Como no exemplo, espero que ele volte cedo. E no caso do imperativo, ele vai indicar uma ordem, uma proibição, um pedido, um conselho, entre outros. Como no exemplo, fique aqui. Como uma ordem ou então, não entre na sala como um pedido. O modo subjuntivo e seus tempos. Como é que é conjugado e classificado o modo subjuntivo? No caso do presente do subjuntivo, ele geralmente é utilizado quando desejamos expressar desejos, possibilidades, suposições, cuja concretização pode depender da realização de um ou outro processo. Desse modo, no exemplo, como, para que eu chegue lá a tempo, preciso pegar o metrô antes das seis. Nesse caso aqui, ele expressa um desejo. Para que eu chegue a tempo, eu vou precisar fazer o quê? Pegar o metrô antes das seis. A concretização de uma possibilidade, que é no caso chegar a tempo, está condicionada a um outro processo, que é pegar o metrô antes das seis. Ou ainda, espero que eles gostem de frutas vermelhas, um desejo. É provável que ele parta antes de anotecer, uma possibilidade. Ou, imagino que ela viaje sozinha, uma suposição. É empregado normalmente depois de expressões como, Convém que, convém que, é possível que, para que e talvez. Como no exemplo, convém que, façamos exercícios semanalmente. Temos, além do presente do subjuntivo, também o pretérito imperfeito do subjuntivo. Que é quando, empregado com o pretérito imperfeito do indicativo, vai expressar uma condição não realizável. Como no exemplo, se eu ganhasse muito dinheiro, viajava pelo mundo. Ou seja, eu não ganho muito dinheiro, então, eu não viajo pelo mundo, essa viagem pelo mundo todo não acontece. Mas, se eu ganhasse uma possibilidade, uma condição, eu viajaria muito pelo mundo todo. Como no outro exemplo aqui, eu viria à festa se eu pudesse. Mas, como eu não posso, eu não vou à festa. Além do pretérito, também temos o futuro do subjuntivo. Que vai expressar a possibilidade de realização dos eventos aos quais nos referimos. E ainda não concretizamos no momento em que falamos ou escrevemos. Como no exemplo, quando você for ao Museu de Língua Portuguesa, ficará impressionado. Ou seja, você ainda não foi, você irá e ficará impressionado. Ainda vai ficar. Outro exemplo, aquele que vencer o concurso, ganhará numa viagem para o Buenos Aires. Ainda não ganhou, mas aquele que vencer, ganhará. Antecedido sempre pelo alimento se e associado ao futuro do presente do indicativo. Exprime que há uma condição para que os eventos sejam concretizados. Se você seguir estes conselhos, terá uma agradável surpresa. Ou seja, para você concretizar o futuro do subjuntivo, sempre tem uma condição a ser seguida. No caso da frase, se você seguir estes conselhos, você terá uma agradável surpresa. Apenas se seguir os conselhos. O modo subjuntivo, ele vai estar sempre ligado à subjetividade. Subjetividade diz respeito aos nossos julgamentos de valor, às nossas opiniões, à nossa singularidade de pensamento. Ele vai exprimir uma avaliação subjetiva das ações expressas pelo verbo. Portanto, ele é o modo da incerteza, do desejo e da possibilidade. A semântica do subjuntivo nunca será de certeza, mas sempre de possibilidade, dúvida e irrealidade. Agora, nós vamos ver um pouco sobre o imperativo. No caso do imperativo, o fato é considerado como uma ordem, um conselho, um pedido ou uma súplica. Como no exemplo, pare de berrar, venha até a sala. Fique tranquilo, tudo dará certo. Não feche a janela, por favor. Fique atento. No imperativo, eu não possuo eu, pois não falo diretamente com o meu interlocutor. E também não usamos ele ou eles, uma vez que não falaremos sobre ninguém e sim com alguém. Então, usamos você. No caso do imperativo, eu não vou utilizar a primeira pessoa, porque eu não vou dar uma ordem, um conselho, para, no caso, eu que sou o interlocutor, que é a primeira pessoa. Como no exemplo, estude, você, mais uma vez ali, a gente vê que não tem a presença do ele, nem do eles, e sim do você, bastante, porque a prova será difícil. A formação do modo imperativo. O modo imperativo, ele é formado por... Temos o presente do indicativo, eu canto, e aí, no imperativo afirmativo, fica... No presente do subjuntivo, eu tenho que eu cante, e no imperativo negativo, eu não tenho na primeira pessoa. Como eu já disse, não existe a primeira pessoa do imperativo. No caso da segunda pessoa, no imperativo afirmativo, ficaria canta tu, no presente do subjuntivo, que tu cantes, e no imperativo negativo, não cantes tu, já na segunda pessoa. No presente do indicativo, a terceira pessoa, já é formada pelo pronome ele, ele canta no imperativo afirmativo, cante você, já não é o pronome ele, sim, você, no presente do subjuntivo, que ele cante, e no negativo imperativo, tem não cante você. Na primeira pessoa do plural, agora, nós temos nós cantamos no presente do indicativo, no imperativo afirmativo, cantemos nós, no presente do subjuntivo, que nós cantemos, e no imperativo negativo, não cantemos nós. lembrando aí também que o pronome, nesse caso, ele vai aparecer sempre depois do verbo, ele não vem antes na hora de conjugar do verbo. Tanto no imperativo afirmativo, quanto no imperativo negativo. Na segunda pessoa do plural, vós cantais, no presente do indicativo, no imperativo afirmativo, cantai vós. No presente do subjuntivo, fica, que vós canteis, já o imperativo negativo, não canteis vós. Na terceira pessoa do plural, fica, eles cantam no presente do indicativo, no imperativo afirmativo, cantem vocês, e no presente do subjuntivo, que eles cantem, e no imperativo negativo, não cantem vocês. Como a gente pode observar, a formação do modo imperativo, ele sempre vai partir de. No caso do imperativo afirmativo, ele vai partir da conjugação do presente do indicativo. E no caso do imperativo negativo, ele vai partir sempre da conjugação do presente do subjuntivo. A formação do imperativo. O imperativo afirmativo, ele vai constituir por duas formas do presente do indicativo, e por três do presente do subjuntivo. No caso das primeiras pessoas, o singular, que é tu e vós, a segunda e terceira pessoa, ela vai ser derivada do presente do indicativo, sem o S no final. No caso das três pessoas do plural, como você, nós e vocês, ele vai partir sempre do presente do subjuntivo. No caso, não vai ter nenhuma alteração em relação ao verbo. Presente do indicativo. Como vocês podem ver, para fazer uma comparação. Fica, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais, eles cantam. No caso do imperativo afirmativo, é a mesma formação. Olha, tu cantas, apenas tirou o S, ele canta, e no caso ali do você, apenas trocou o A pelo E. No caso, você cante, você. No presente do subjuntivo, a gente vê ali, nós cantemos, quando a gente vem cá para o imperativo afirmativo, também cantemos, da mesma forma. Que vós canteis, a mesma coisa, a diferença aqui é o S, que sai no imperativo afirmativo, e fica cantar e não canteis. E eles cantem, a mesma forma do presente do subjuntivo, eles cantem. O imperativo negativo. As formas desse tempo, originam-se sem nenhuma alteração do presente do subjuntivo. No presente do subjuntivo, fica que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. No caso do imperativo negativo, tem não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem ele. Se perceber o verbo, ele fica exatamente na mesma conjugação, igualzinho, a mesma forma do presente do subjuntivo, sem alterações. Para resumir aquilo que a gente viu hoje sobre o imperativo negativo e afirmativo, temos, no caso do imperativo negativo, a formação é o não, que vem antes do verbo conjugado, mas o verbo no presente do subjuntivo. No imperativo afirmativo, no caso do singular, eu tenho tu e vós, que ele vem, a formação do tu e vós, mas o presente do indicativo, sem o s no final. E, com relação ao plural, eu tenho, que são todos os demais tempos, o presente do subjuntivo, o verbo mais o presente do subjuntivo, como vós cantais, cantai vós. A única diferença é que, no presente do subjuntivo, a pessoa vem antes do verbo, no imperativo, ele vem depois do verbo. Como um exemplo aqui, sempre tirando o s, mas permanece a mesma formação. No caso aqui do exemplo, a gente tem, no presente do indicativo, eu escrevo, e aí a gente vê as formas, no imperativo afirmativo, não tem primeira pessoa, nem no imperativo negativo, e na segunda pessoa, tu escreves apenas sem o s, no imperativo afirmativo, e no imperativo negativo, da mesma forma do presente do subjuntivo. Bem, para a gente fixar aquilo que a gente viu hoje, sobre os verbos, no modo subjuntivo e imperativo, nós vamos fazer um exercíciozinho. Primeira questão, assinale a série em que estão devidamente classificadas, as formas verbais destacadas. Na frase, Ao chegar da fazenda, espero que já tenha terminado a festa. As formas verbais, chegar e tenha terminado. Letra A, futuro do subjuntivo, pretérito perfeito do subjuntivo. Letra B, infinitivo, presente do subjuntivo. Letra C, futuro do subjuntivo e presente do subjuntivo. Letra D, infinitivo, pretérito imperfeito do subjuntivo. Ou letra E, infinitivo e pretérito perfeito do subjuntivo. A, B, C, D ou E. No caso aqui, a letra E, infinitivo e pretérito perfeito do subjuntivo. A forma verbal, chegar, corresponde ao infinitivo do verbo. E o tenha terminado, corresponde ao pretérito perfeito do subjuntivo. Segunda questão, assinale a frase em que está correta a correlação verbal. Letra A, se você trabalhasse, tinha mais dinheiro. B, se você trabalhasse, teria mais dinheiro. C, se você trabalhar, tinha mais dinheiro. Letra D, se você trabalha, teria mais dinheiro. Ou letra S, se você trabalhasse, tivesse mais dinheiro. A, B, C, D ou E. Caso aqui, a letra B. Se você trabalhasse, teria mais dinheiro. É uma condição. Você não tem dinheiro porque você não trabalha mais. Mas se você trabalhasse, teria mais dinheiro. Terceira questão. No tenho, na frase, cala a boca, menino. Para quieto, menino. Os verbos sublinhados indicam uma certeza, um conselho, uma ordem ou um desejo. Qual dessas alternativas? A, B, C ou D? No caso aqui, a letra C. Uma ordem. Cala a boca. Estou, no caso aqui, o interlocutor está determinando uma ordem para o menino. Tanto para ele calar a boca, quanto para ele parar quieto. Bem, o que foi que nós aprendemos hoje? Nós vimos um pouco sobre verbos, já no modo subjuntivo e no modo imperativo. Vimos que são a classe de palavras que tem como característica fundamental o fato de se flexionarem para exprimir a noção de tempo. O modo imperativo vai se revelar se por exprimir uma ordem, um pedido e até mesmo uma súplica. O modo subjuntivo, por sua vez, ele vai denotar uma probabilidade em relação ao fato verbal. E vimos também que o modo imperativo ele vai partir tanto do modo indicativo quanto também do modo subjuntivo à sua formação. Não tendo primeira pessoa porque nós imprimos nenhum conselho, nenhuma ordem para o próprio interlocutor, no caso nós mesmos. E também a primeira pessoa do plural, a terceira pessoa do singular, no caso ele, não é mencionado no imperativo, e sim você. bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima aula. tchau. Tchau.